Oi pessoal, aqui é o Cazaquinho Felpudo do Caetano Veloso. Olá pessoal, eu sou Isadora Almeida da Popload Radio. Eu sou o Nick Silva do Monkey Bus. E eu sou o Alessandro Matias do Trabalho Sujo. Aê! E no programa de hoje, a gente vai voltar no tempo para relembrar os melhores discos de 1971. A gente está aqui com uma pessoa que viveu essa época, que esteve lá, para compartilhar com vocês os melhores discos lançados há 50 anos. Kleber, Kleber, essa hora vai chegar. Quero ver. Eu não tenho problema nenhum com a minha idade, eu assumo aqui, eu sou do século passado mesmo. Nasci 4 anos depois. Todos somos, todos somos. 4 anos. Ainda, né? Já já você vai ter que conviver com quem nasceu no século XXI. Quero ver quando eles forem fazer graça. Eu estou bem tranquilo, não vivi em 1971, não era nem projeto ainda. Mas enfim, ano foda, descasso. Honrado de ser chamado para esse ano específico. Boa, a gente fica muito feliz. Mas antes do que, minha amiga Isadora? Mas antes, pessoal, segue a gente lá nas nossas redes sociais, arroba podcast VFSM. Temos também o nosso site, vamosfalarsobremusica.com.br. Lá fica compilado todos os episódios com as dicas do episódio em questão. A gente pede também para você que está ouvindo. É claro, se puder, passa lá no padrim, padrim.com.br, barra podcast VFSM. E se tiver, a partir de 5 reaisinhos, você pode ajudar a gente, né? A se manter. E vocês ganham muitas regalias por isso. Como, por exemplo, participar do nosso grupo fechado para assinantes lá no Telegram. Você também fica sabendo das pautas com antecedência. A gente libera episódios extras para os nossos madrinhos com muita antecedência. E, claro, temos também uma coisa muito maravilhosa. Que você, assinante, pode participar aqui da nossa gravação ao vivo. Como os lindos, Gabriel Beneviz e a Maria Lua, que estão aqui, ouvindo a gente e curtindo a gravação, pessoal. Vamos falar sobre música, gente? Bora! Bora! 1971. Matias, você nasceu em 70 e? 75. Melhor ano de todos os tempos. Bom, um bom ano. Quando a gente for fazer a edição de 75, tem que ter você aqui, então. Por favor, por favor, cara. Porque eu acho realmente o melhor ano de todos os tempos da música, cara. Tem um monte de disco foda que ninguém dá atenção. Quando você olha o conjunto, assim, você fala... Porra! E tem uma questão, que a gente vai falar de 71 no Brasil e 71 na gringa. 75 no Brasil e na gringa é muito bom. 71 no Brasil é bom, mas 72 é melhor ainda, né? 71 é muito bom com disco gringo, mas 72 não é tão bom. 75, depois a gente fala disso, mas vamos ficar no começo da década. E o que que tava acontecendo no mundo e no Brasil em 1971? A gente tava vivendo o período da ditadura militar aqui no Brasil, então o presidente militar da época era o Emílio Garhatsu Médici, que é o cara dos anos de chumbo. Foi o cara que... A gente viveu um dos períodos mais terríveis da nossa história, foi durante o período que ele esteve no governo, então os anos de chumbo, fechamento do congresso, AI-5, tudo tá relacionado a ele. É um período tensíssimo. Em 10 de janeiro de 1971 morre a estilista Coco Chanel. E aqui começa uma coisa muito curiosa pra mim, que são essas pessoas de 1800, cara, morrendo nessa época. Então foi um choque pra mim, porque tem muita gente incrível nascendo e pessoas muito icônicas de 1800 que tão dizendo adeus, né? Em 28 de março é realizado o último episódio do programa do Ed Sullivan Show, que foi o responsável por apresentar muitas bandas icônicas e artistas da época. Ele tava no ar desde 1948. Em 6 de abril morre o Igor Stravinsky, que é o puta compositor, pianista e maestro russo. Então é de novo esse ponto de transição entre séculos muito diferentes. E em 1971 parece ser uma coisa muito moderna, sabe? E a gente tem essas pessoas de 1800 ali ainda vivas. Por outro lado, nasce no dia 16 de junho o Tupac, rapper, poeta, ator norte-americano. Então é um espaço de convergência muito maluco. Em 20 de junho vai ao ar o primeiro episódio de Chaves e desde então o SBT, quando é fundado, vai reprisando até hoje essa merda. É incrível. 3 de julho morre o Jim Morrison, poeta, cantor, líder do The Doys. Então mais um do Clube dos 27, que a gente já comentou aqui há algumas muitas edições atrás. Em 6 de julho morre o Louis Armstrong, também cantor, músico. Ele nasceu em 1901. E nasce a Dolores O'Riordan, que é a vocalista do Cranberries, que morreu agora há pouco em 2018. Nossa, verdade. Então, recentemente. Em 17 de setembro, o Carlos Lamarca, que era militante do VPR, que era o grupo de guerrilha brasileiro contra o regime militar, é morto em uma emboscada. Ele tinha nascido em 1937. Em 1 de outubro de 1971, inaugurado o Walt Disney World, o parque temático Magic Kingdom, em Orlando, então assim, o conceito da cidade de Orlando, como existe hoje, desse ponto turístico, foi criado nessa época por conta disso. Tecnicamente, era só pântano, algumas casinhas e esse parque temático lá no meio, então ele revolucionou toda essa região, assim. Muito legal, inclusive, ler a biografia do Walt Disney nessa parte de... Tipo, ele já tinha o parque da Califórnia, e aí ele vai pra Flórida e só que ele começa a comprar vários terrenos e ninguém sabia quem era esse comprador misterioso. Então é muito legal de ler a biografia dele, quem puder ir. Em 20 de outubro, nasce o Snoop Dogg, outro rapper incrível, assim, Tupac e Snoop Dogg no mesmo ano. E em 24 de novembro, acontece um das minhas teorias da conspiração mais favoritas de todos os tempos. Cara, eu amo essa também. É o D.B. Cooper, que é o cara que sequestra um avião, fazendo de conta que ele está com bombas ali, ele pede uma quantia em dinheiro, ele pede coletes e ele salta do meio do voo e até hoje a gente não sabe se ele morreu, o que aconteceu com esse cara, se ele conseguiu se safar. Então é uma história fantástica, assim, eu sou apaixonado por essa história. Que é citada no primeiro episódio do Loki, né? É verdade. Sim. Muito bom, o próprio Loki, né? É o D.B. Cooper, exato. Mas vamos falar sobre música aqui, gente. Eu acho que a gente pode começar pelos discos brasileiros. E eu quero começar perguntando pra você, Matias, qual você acha que é o grande álbum brasileiro de 1971 aqui? Então, eu não sei se eu escolho tão, assim, tá, beleza, é esse, porque tem grandes candidatos. Vou puxar aqui a cola que eu preparei também. Eu sei lá, olhando pra eles, é isso. Você pensa que é o disco que saiu Carlos Erasmo, Construção, do Chico Buarque. Aquele disco que reúne o Raul com o Sérgio Sampaio, Ed Steyer e a Miriam Batucada. Tem o Memórias do Sargento de Milícias, do Martinho da Vila. Tem o Ela, que é o segundo disco que o Nelson Mota produz, da Elis Regina. Tem o Tim Maia, 7 e 1. Tem o Gilberto Gil, 7 e 1. Tem o Caetano, 7 e 1 também, né? Esses três discos, né? Na verdade, esses dois últimos foram os discos que eles já gravaram no Exílio. Mas aí, quando eu coloco em perspectiva cada um desses discos, comparado com a discografia desses artistas, não são meus discos favoritos. Eu gosto muito mais do Em Pleno Verão do que do Ela. Eu gosto muito mais, sei lá, do Chico com a Betânia, ou do Sinal Fechado, do que do Construção. Eu gosto mais do Tim Maia, 7 e 6 do que o Tim Maia, 7 e 1. Nenhum desses discos, o Carlos Erasmo também é um grande disco, mas eu prefiro Sonhos e Lembranças, que é lançado no ano seguinte. Olhando esses discos aqui, talvez o meu favorito, e também não é o meu disco favorito desse artista, é o Caetano Veloso, que é o disco que tem em London, London, também conhecido como o Zé Ramalho, né? Que ele tá com aquela cara de Zé Ramalho. Sim, parece muito. Total. Mas esse disco tem a Little More Blue, que é um trabalho... Nossa, esse disco inteiro é totalmente melancólico, cada música é uma mais triste do que a outra, assim. É um disco que ele tá com saudade da Bahia, né? Aquela coisa batendo. Eu acho que é um desses discos emblemáticos do período da ditadura, assim, que sintetizam a saudade dessas pessoas que foram forçadas a sair do Brasil e tiveram que se virar lá fora, então, trabalho sensacional, sou apaixonado também. É, o disco seguinte ainda é mais pesado, que é o Transa, né? E a mesma coisa acontece com o Gil. Pra mim, no disco seguinte, de 72, que é o Expresso 2-2-2-2, ele lança Back in Bahia, que pra mim é o melhor rock brasileiro. Sim. Ele é o rock brasileiro, não tem o que falar, não tem pra Raul, não tem pra Rita Lee, foi mal aí. Mas desses discos aí, o meu favorito é o do Caetano, que é o disco anterior ao Transa, como a gente tava comentando, embora, a gente tava falando, tem muito disco foda, né? Quais são os discos favoritos de vocês? Eu vou começar puxando um que eu ouvi muito na minha adolescência, que eu sempre fui muito fissurado em Mutantes, e o Jardim Elétrico, durante muitos anos, ele foi o meu disco favorito dos Mutantes, hoje eu acho que já não é mais, e eu gosto porque ele é, eu acho que é o último disco antes da fase prog, assim, que a fase prog dos Mutantes tem coisas legais, mas tem coisas que são um porre, assim, e esse ele é totalmente rock and roll, a capa é uma ilustração fodíssima, e todas as músicas têm essa pegada, essa urgência, essas guitarras altíssimas, esse contraste entre a voz da Rita Lee, assim, meio que super infantilizada em alguns momentos, cheia de efeitos, então eu acho fantástico. Tem uma das minhas músicas favoritas do Mutantes, que é o Top Top, que depois a Cassia Ehler vai regravar no acústico, de um jeito sensacional também, mas tem Virginia, que é uma baladona, assim, ela é, que é muito típica do Arnaldo Batista, então eu sou apaixonado. É uma paródia de Tim Maia, né? Sim, sim. Ele fez Virginia meio que, ah, vou fazer uma música, ah, galera tá curtindo o Tim Maia, então eu vou fazer uma música tipo do Tim Maia. É muito bom. E aí eu acho que ele conecta, é legal que você citado especificamente essa, porque nessa música ele começa a compor mais balada, né? Se você vai ver a carreira do Arnaldo como compositor, ele não tinha grandes baladas antes. Não é o meu disco favorito dos Mutantes, nem de longe, eu sempre fico entre os três primeiros. Sim. Mas o Jardim Elétrico tem... Não, são superiores infinitamente os três primeiros. É, eu não sei, assim, até hoje, cada dia, o meu favorito é o 68, ou Divina Comédia, ou o 67, enfim, fica sempre nessa... Mas o Jardim Elétrico, ele nunca teve nesse lugar que teve pra você, assim, pra mim, nunca foi o meu melhor disco, um dos favoritos Mutantes. É um disco muito paródico, embora os outros, todos tenham esses elementos de paródia, eu acho que o Jardim Elétrico, eles pesam mais isso, e eu acho que também tem... Não é simplesmente a... Porque, assim, o dia seguinte, que é o Mutantes e os Cometas do País do Bauretes, é a fase de prog propriamente dito, que aí eles tiram depois a Rita Lee, aí tem o A e o Z, e, assim, eu não vou ser herédico como o Cleber de falar, que tem música chata, porque não tem música chata, tem música chata, quando o Arnaldo tá lá, depois que o Arnaldo sai, aí beleza. Aí depois acaba. Ok, ok. Mas é o começo da fase, eu digo, mais profissional dos Mutantes. É quando eles começam a, não, vamos botar uns efeitos, vamos... O tipo de som, vamos dar uma melhorada e tal, que é quando eles começam a pirar muito em equipamento, que é o que leva eles pro prog, e que faz eles tirarem a Rita Lee. Na verdade, a gente sabe que a Rita Lee saiu da banda, basicamente, porque ela terminou com o Arnaldo, mas a desculpa oficial foi que a Rita Lee não tava à altura dos outros músicos no quesito técnica. E aí eu acho que o... Pois é. E aí o... Eu acho que o Jardim Elétrico, ele é um degrau abaixo dos três primeiros, justamente porque você percebe que eles estão se preocupando mais com a técnica do que com a espontaneidade, a criatividade. Os primeiros discos dos Mutantes são basicamente uns discos índios. Os caras vão fazendo assim, dá pra fazer isso? Dá pra fazer isso. Então vamos lá. A bateria que você escuta em Lepremet Bonnet de Ju é uma banda de inseticida, é uma bomba de inseticida. Sim. É muito mais experimental, né, nesse rolê. E por falta de recurso. E por falta de recurso. Basicamente, é uma banda paulistana tentando imitar os Beatles. Sem dinheiro. Como imitar os Beatles. Exatamente. Como a gente conhece várias outras, né. Hoje em dia, em outras épocas, sempre tem isso. A gente consegue e é justamente isso que faz as caras... Tô falando pra cacete, por não. Ô, Nick, eu sei que você gosta muito do Construção aí. É, eu já ia trazer esse. Puta, eu tava ouvindo hoje, assim, passei boa parte da tarde ouvindo ele. Ele é um disco maravilhoso, assim, tipo, ele já começa com Deus lhe pague, que é uma letra, tipo, fortíssima, falando, tipo, olha a merda que a gente chegou na ditadura e, tipo, a única coisa que eu posso fazer, no fim das contas, é morrer e mesmo assim vocês não me deixam morrer com dignidade. Umas paradas assim. Aí, Construção, a música Construção, né, volta com parte do Deus lhe pague. Enfim, cotidiano, letras bonitíssimas, Cordão, Olha Maria, Samba de Orli, assim, tipo... Eu amo Cordão. Cordão eu acho fantástico, assim, clima de carnaval triste, assim, eu sou apaixonado por ela. Sim, eu não sei se é exatamente o melhor disco do Chico pra mim, mas nesse disco tem umas letras, assim, que são absurdas, assim. Samba de Orli, que é uma parceria dele com o Vinícius. Com o Vinícius. É, assim, me destrói, assim, sempre que eu ouço. Ele fala da galera da Pesada, que a gente já citou em outro programa. Então, tipo, eu acho muito legal, assim, tipo, de entender toda essa mitologia por trás do disco e das músicas e ver que ali ele tava batendo na ditadura e mesmo assim passou várias das letras. Muito foda. O Construção tem um aspecto específico que ele é o primeiro disco do Chico Político, de fato, né? É, antes até, os quatro primeiros discos dele pela RG, que é o Chico número 1, número 2, número 3, número 4, ele tava muito naquela coisa, ah, segunda geração da Bossa Nova, o que que a gente pode fazer? Como uma parceria com o Tom Jobim, que era um cara mais velho que ele, saca? Nossa, retrata em branco e preto, Sabiá, caralho, esse moleque tem futuro, o filho do Sérgio Buarque, caralho, que foda. Mas ele não era tido como uma ameaça, né? Como um cara de protesto, apesar de ter escrito Roda Viva, apesar de ter composto Roda Viva, ele tava indo naquele lugar do Bom Moço. Aí ele lança o compacto de Apesar de Você, e Apesar de Você, se você não presta atenção, é o cara falando de um é ele, né, tá? Você vai ser amanhã, você é outro dia. Sim, sim. A censura deixa passar, leva literalmente, a música vira um sucesso de uma hora pra outra e logo depois é censurada. E aí o Chico vira e fala, cara, é isso, eu sou um artista de protesto, vou assumir, e aí no Construção ele entra nisso. Eu não acho o Construção nem dos meus cinco melhores discos do Chico, eu gosto do disco do Chico porque ele tem uma coisa de sair desse lugar, eu sou o grande compositor da minha geração, saca? Aquele disco que tem feijoada, feijoada completa, que é o disco que ele tá, ele tá na frente de um, a capa é ele sorrindo na frente de um mato, meus caros amigos, sabe? Eles não têm cara de discos sérios, não, eu vou fazer um disco como Construção. O Construção tem muito isso, né? Então eu acho que ele não tá nesse lugar justamente por conta disso, também por conta do conjunto das canções, tem canções maravilhosas, mas eu acho, por exemplo, se você pegar Meus Caros Amigos, A Ópera do Malandro, Sinal Fechado, pra mim o meu disco favorito do Chico, eu já falei, né? Fica entre o Sinal Fechado e o Ao Vivo com a Betânia. O Sinal Fechado tem a Provocação que é um disco de intérprete, de um cara que era, ah, o grande compositor, não, o cara não canta nada, então tá, ele vai lá e grava um disco que todas as músicas são de outras pessoas, tirando a música do Julinho de Adelaide, que era o pseudônimo que ele usava, né? Mas ninguém na época sabia. E o disco dele com a Betânia, né? Que eu acho que também põe esse argumento em que o Chico canta mal, põe o cara na frente da Betânia e os dois estão no mesmo patamar, assim, sabe? É impressionante. Mas o Construção é foda e tem a participação do Duprá, né? E é uma história curiosa sobre o arranjo de Construção, isso eu sei por conta do Professor Duprá, o espetáculo que eu fiz com o pessoal do Risco em 2018, lá no Sérgio Pompeia, eu pesquisei bastante sobre o Duprá e tem a história que o Duprá escreveu o arranjo de Construção e na hora de ir pro estúdio ele esqueceu no hotel. Ligaram no hotel e, tipo, a gente foi lá e viu ali, cara, sumiu, jogaram fora. Aí ele tá bom, aí ele escreveu de novo. E é um puta arranjo, porra. É demais, é incrível, é incrível. Muito bom. Quer puxar, Isadora? Eu vou puxar, gente. Eu acho que da listinha dos que a gente selecionou aqui, eu vou de Tim Maia, o de 72 meses, né? Eu acho absurdo. Tem uma das minhas faixas favoritas, que desde pequenininho eu gosto muito, é muito, tipo, presente na minha família, assim, eu lembro muito do meu tio, que é a Festa do Santo Rei, gosto demais e começa com ela, né? Daí tem clássicos, né? Não quero dinheiro, não vou ficar, que eu amo, amo, amo. Cara, Preciso Aprender a Ser Só, que é a composição do Marcos Valle e do Sérgio Vargas. Essa é a facada na alma. Essa é aquela que você fala, Spotify, só as mais tristes do Tim Maia. Exatamente, exatamente. I Don't Know What To Do With Myself. Gosto demais também, que é do Tim com o Hildon. Então, gente, esse álbum... Depois do White Strips gravou, né? Exatamente. Olha, ó a fake news aqui, hein? Ó a fake news aqui. Não, gente, mas de verdade, esse álbum, ele é bom do começo ao fim. Delícia, adoro. Eu quero puxar uma dobradinha aqui, o Matias já citou, mas eu sou apaixonado tanto pelo que o Roberto Carlos lança nesse ano, quanto que o Erasmo Carlos lança esse ano. Roberto lança uma... é praticamente uma coletânea de clássicos das senhorinhas e das moças apaixonadas. Tudo. Que é o álbum homônimo dele, que tem detalhes, todos estão surdos, debaixo dos caracóis dos seus cabelos. É hit atrás de hit, é um discaço, assim, gosto bastante. Acho que foi um dos primeiros discos de vinil que eu consegui comprar, assim, num sebo da vida, então foi incrível. E o Erasmo também lança um outro trabalho sensacional, que é o Carlos Erasmo, que já logo na sequência, assim, logo nos primeiros minutos, você tem De Noite Na Cama, você tem É Preciso Dar Um Jeito Meu Amigo. Fecha com Maria Joana, que durante muitos anos foi uma música tecnicamente escrita sobre maconha, e que passou despercebida por muita gente. Então eu acho que são dois trabalhos incríveis de dois caras que já tinham vindo de uma sequência de obras muito boas. Eu acho que o Inimitável ainda é o meu disco favorito do Roberto, mas aqui, assim, é... E é legal porque esse disco é o que vai, tipo, apontar tudo que o Roberto Carlos vai fazer pelos próximos anos, assim, que são essas baladas românticas, essas coisinhas meio que pra seduzir mocinhas e senhoras, assim, só apaixonado por esse disco. Eu não tenho o disco favorito do Roberto Carlos, assim, fica flutuando o tempo todo, mas atualmente esse é o meu disco favorito. É, boa. Acho incrível, impressionante. E tem o disco do Erasmo, ainda tem o Duprá, se não me engano, ele arranja algumas faixas, não o disco todo. E detalhes, né, não custa lembrar que é uma música de um stalker, né? É. É, tipo, o cara rogando uma praga, nem adianta tentar me esquecer, durante muito tempo em sua vida eu vou viver. Cara, você pega a letra e lê assim, você fala assim, caralho, meu, calma, coitado da mina. Muito bom. O Geração Maldita, sabe? Geração Bendita, sabe esse disco, disco psicodélico? É, de uma banda que chama Spectrum, que tem um, tem um filme sobre, é uma banda hippie, cara, é muito bom esse disco. Que chama Geração Bendita e é da banda Spectrum. Não conheço. E é, eles fizeram a trilha, chamaram pro primeiro filme hippie do Brasil. Que foda. Ó. Escodelia pesada, assim, saca? Desses discos que foi, fez um certo sucesso na época, mas depois que, ah, do mesmo jeito que redescobriram agora o festival, como é que é o nome? Agora me fugiu o nome do outro. Iacanga. Iacanga, exatamente. Teve um momento aí, ainda tá acontecendo. O próprio filme sobre o festival de Iacanga mostra isso. Essa redescoberta da psicodelia brasileira, né? Isso ainda tá acontecendo. Tem muita coisa que tá sendo descoberta agora, porque ela é muito difunda, né? Você vai pegar só o que acontecia no Pernambuco, por exemplo, pá, uma cena gigantesca e tal, e o Spectrum faz parte dessa cena aí. Acho que não tava na lista que vocês passaram antes. Não, não. Não tá. Cara, não consigo citar aqui, porque eu acho que é uma sonzeira que muita gente pode conhecer. Outro aspecto que eu acho bem interessante dessa época, e eu até coloquei meio que num bloquinho aqui, é a questão da música negra nessa época, assim, porque a gente vem de um período de forte contestação lá dos Estados Unidos. aqui no Brasil também começa a rolar umas articulações políticas de movimentos negros aqui, e vários artistas nesse ano em específico lançam trabalhos com discussões focadas em pautas sociais, em representatividade de um jeito ou de outro, ainda que muito, de uma maneira ainda muito precoce, assim, muito tentando entender o que que era falar sobre ser preto no Brasil, e eu acho que a gente tem vários trabalhos aqui bem emblemáticos, Jorge Benjor com Negro é lindo, a gente tem o Tony Tornado, que talvez seja o meu disco favorito desse ano, que é o próprio Tony Tornado, que ficou mais conhecido por conta da BR3, que acabou virando a canção título e que deu um nome pro disco, assim, mas tem Juízo Final, Me Libertei, o Matias falou do Martinho da Vila com Memórias de um Sargento de Milícia, então são vários trabalhos que abordam essas questões sociais de um jeito ainda muito sensível e muito contido, mas que eu acho que vão meio que abrir a porta pro que vai ser feito lá na frente, e de um jeito ou de outro até dialogo com o que tava rolando na cena norte-americana, principalmente ele e Marvin Gaye com Aspen John, então eu acho bem interessante ver como, de um jeito ou de outro, eles estavam conectados por um mesmo sentimento, né? Super. É, o Jorge Ben pra mim é bem significativo disso, assim, ele tem várias letras que são inspiradas, né? Uma, principalmente no Cassius Clay ali, no Mohamed Ali, então, tipo, tem bastante disso, assim, dessa orgulho de ser negro e tal, e é uma mudança de discurso. Isso é uma constante na carreira do Jorge Ben, né? O Jorge Ben o tempo todo fala sobre isso, né? É uma coisa que se você olha as letras, ele não tá falando da moça, sempre a morena, a mulata, a preta, e nesse disco ele coloca no título, né? Sim. Ele vinha e diz, ó, bicho, é isso aqui, e eu acho que é exatamente o que o Kleber tava falando. Muita coisa dos white guys. Os caras estavam muito ligados ao que tava acontecendo na gringa, saca? E é uma coisa importante falar, assim, hoje a gente tem essa visão meio superficial do que era a ditadura, mas uma das principais coisas que a ditadura fez em relação ao atraso no Brasil foi justamente perseguir os grandes nomes do movimento negro brasileiro, porque, né, racismo a gente sabe que é o principal problema do país, né? Enfim, e os caras também sabiam, como sabem até hoje, ficam nessa negação, então, na hora que aparece um monte de artistas, né, e aí, não por acaso, dá toda aquela merda com o Simonal, que também era um cara desse jeito, lá, o próprio Tony Tornado tem esse momento maravilhoso que ele vive e depois cai no nosso racismo, enfim, você vê coisas acontecendo que conspiram justamente pra dinamitar essa autoestima que tava super explodindo ali no final dos anos 60 e começo dos anos 70. É, você vai ver que as pessoas que conseguem, de um jeito ou de outro, ter uma carreira um pouco mais consolidada, por exemplo, o Tim Maia, que eram justamente pessoas que se distanciavam de um jeito ou de outro dessas temáticas ou que eram muito mais sutis em relação a essas temáticas. Sim, sim. Tony Tornado lança mais um disco e desaparece, ele vai fazer novela e, tipo, porque não tem mais espaço pra ele nos palcos, é muito terrível isso, assim, é um cara gigantesco. É, falando do movimento negro, enfim, dos artistas dessa época, que eu descobri, eu até comentei aqui no podcast, é o do Erlon Chaves, né, e a banda Veneno, que ele era um dos maiores arranjadores, né, e aí é muito frutífero, assim, o período dele de 68 até acho que 74, tem vários álbuns, tipo, todo ano tem álbum, assim, e eu lembro que eu tava ouvindo no YouTube, tem um que é Banda Veneno, que é o nome do álbum, né, que é de 71, é muito legal, mas é isso, o Erlon Chaves, ele fez também muita trilha pra novela, ele tinha um pouco mais dessa ligação com a Rede Globo, mas assim, eu acho que é muito louco, porque pra mim foi chegar isso ano passado, sabe, fazendo uma pesquisa de pauta pra uma entrevista, e assim, foi uma coisa que acabou se perdendo, né, é um cara que eu nunca tinha ouvido falar do Erlon Chaves, e aí quando eu contei pra minha mãe que eu tava ouvindo que eu achava incrível e que eu tinha visto sobre estar ligado com o Rede Globo, ele foi namorado da Vera Fischer, enfim, aí ela falou, não, o Erlon Chaves, sim, eu lembro que ele era um cara que aparecia, mas é muito louco, né, como vai caindo no ostracismo, assim, de se perder mesmo no tempo, e eu recomendo, que é muito bom, assim, então acho que o pessoal, esse álbum que eu tô falando não tem em plataforma de stream, pelo menos eu não achei, mas tem no YouTube, então vai atrás pra vocês ouvirem Esse aqui? Não, miga, eu esqueci de 72, é um que é… 73, ah, você tá falando um de 71. Tem um de 71, que é Erlon Chaves e sua banda veneno de 71, tá no YouTube, mas ouçam todos, todo esse período que é muito interessante. E essa separação que é feita entre a música black, soul music, samba, e assim, você também vê que, tipo, isso tava acontecendo, essa transformação da autoestima racial tá acontecendo em vários níveis, em vários gêneros musicais, saca, isso não é uma coisa específica dessa música que é influenciada diretamente pelos Estados Unidos, né, e também por uma questão de, do mesmo jeito que Isadora tá ouvindo Erlon Chaves 50 anos depois, é um projeto de apagar essa, a importância desses artistas, sabe, porque a gente não entende, por exemplo, isso que tá acontecendo em relação à questão racial como um movimento só, saca, porque a gente tem que falar também disso do Martinho da Vila, a gente tem que falar também do, o Paulinho da Viola tem disco de 71? Não lembro. Tem, tem, eu tenho, o Paulinho da Viola tem, tem sim. Enfim, provavelmente, eu não vou lembrar qual é, também tem, ó, eu tô dando uma olhada aqui, tem o disco do Tony Frank, o Exportação do Originais do Samba, Dom Salvador e a Abolição fazendo o som, sangue e raça, o que mais? O Paulinho da Viola tem um álbum homônimo de 71, também. É, não vou lembrar qual é, mas se você for ouvir cada um desses discos, a questão negra tá ali, tá, não tá mais como metáfora, não tá mais como referência, ah não, a gente fala um pouco disso, não, não, é assunto presente. Boa. Nick? Bom, agora eu vou pro outro lado, então eu vou com o som que os brancos roubaram dos negros e transformaram em outra coisa, que é Nara Leão, com 10 Anos Depois, é um disco lindíssimo, ainda da Bossa Nova, né, a Bossa Nova acho que já tava meio que embaixo nessa época, talvez, mas é assim, é um disco que basicamente tem tudo, assim, tem tipo, gravação de Insensatez, samba de uma nota só, Corcovado, Garota de Ipanema, fotografia, Desafinado, Minha Namorada, enfim, é tipo, basicamente todos os letristas ali da época da Bossa Nova deram as letras pra Nara e grava, e é tipo, é um disco maravilhoso, assim, são uns arranjos muito bonitos, são tipo, mais simples, assim, né, e a voz dela tava impecável, então é um bom registro pra lembrar, assim, o que foi a Bossa Nova e numa voz lindíssima, né. Boa. Quero puxar um aqui que também foi uma descoberta tardia e é curioso como a gente vai descobrindo isso por indicação de gringo, que é a Rosinha de Valença com o violão em primeiro plano. Amigo! Exato, eu ia falar a mesma coisa. E veio pra mim por causa de Bandcamp, eu acho que foi relançado no Bandcamp, assim, e saiu em vinil lá fora ou coisa do tipo, e eu falei, caralho, como que eu nunca ouvi falar dela, assim, e aí de repente, de uns dois, três anos pra cá, desde que eu comecei a acompanhar o trabalho e tudo relacionado a ela, vários artistas citando o Kiko Dinucci, no último álbum dele de estúdio, citando ela, referenciando, e é sensacional, assim, é uma violonista, é muito à frente do tempo, é uma função muito gostoso, eu acho que dialoga muito com o que o Baden Paul vinha fazendo ali também, então, meio que se completam, só que ela é de uma versatilidade absurda, assim, de um domínio técnico do violão de um jeito muito espantoso, fantástica, fantástica. Essa tá em todas as plataformas, vale muito ouvir que tá bem acessível. E vai sair agora em vinil, esse álbum. Eu não lembro por qual, por algum desses clubes, eu não lembro agora qual, é, tava dando uma olhada, eu lembro que você, e eu não lembro se elou, mas eu lembro muito de você falar desse álbum, que eu fui ouvir também, é, que eu já fui ouvir, e daí eu comecei também a ver gringo, de banda, tipo, não sei se foi o Jeff Tweedy, não lembro quem, algum desses, assim, tipo, daí em playlist, o pessoal começou a redescobrir esse álbum. A Clairo fez uma mixtape que tinha a Rosinha de Valência também. Aí também. E aí é muito legal, porque eu fui procurar, e ela tava envolvida com todo mundo, assim, da época, todo mundo, ela tocou junto, ela tava ali em todos… Era uma puta musicista. Sim, só que daí é isso, né, como ela era uma mulher… Não, tem uma história ótima, que ela era o tempo todo chamada de… o Baden Power de Saia. Isso, exatamente. Ela falava assim, não, peraí, peraí, é o contrário. É o contrário. Ele é aquela roquinha de calça. É, 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 exatamente, exatamente. Ela era anterior ao Baden. Sim, sim, muito bom. Ó, eu tô dando uma olhada aqui, meio rápida, se você pegar, assim, ó, outros discos também de 71, que tem a ver com a questão racial que a gente tava falando. Paulo Diniz, disco que tem Canoeiro, tem Canção do Meu Amor, disco é lindo. Tem o… tem o Paulinho da Viola, homônimo, né, que vocês comentaram, que tem Pressentimento, Filosofia do Samba, Reclamação, maravilhoso, e o Imagem e Som, do Cassiano, falecido recentemente também, também foi lançado nesse mesmo, em 1971. Sim. Tem um que a gente tá circundando aqui, a gente não falou ainda e que é essencial, é o Gal Costa com o Fatal, o Gal a todo vapor. Eu tava esperando o Renan falar isso hoje, infelizmente. É, o nosso amigo Renan não tá aqui, então acho que a gente vai ter que se revezar aqui. Sim, sim. É, esse disco é um espetáculo ao vivo, dirigido pelo Ali Salomão. Ele era uma série de apresentações que ela vinha fazendo. E eu acho que vale um alerta aí, uma indicação, pra quem for ouvir hoje, que nunca ouviu os trabalhos da Gal Costa e vai esbarrar no… todo mundo indica o Gal Fatal como o melhor álbum da carreira dela. Vale indicar que, assim, essa coisa da microfonia, da distorção, dessas quebras, do ruído, era tudo intencional, era parte desse processo de apresentação dela, desse testar som, desse de colidir ideias. Então eu acho que transporta muito desse espírito do que ela tava tentando desenvolver nessas apresentações ao vivo. E tem o lance da voz dela, que pra mim tá fenomenal nesse disco, porque ela faz a própria voz um instrumento, assim. Então você vai chegar em algumas músicas que ela faz um solo de guitarra com a boca. E é, sei lá, eu acho que é uma experiência muito louca ouvir esse disco. Ele é totalmente psicodélico, totalmente experimental, torto. Mas eu acho que mostra toda a potência da Gal Costa. Eu acho que pela primeira vez, eu sinto que ela tá meio que… Ainda que sejam interpretações de músicas de amigos e de outros cantores próximos, eu acho que é a primeira vez que a gente tem a Gal livre dessa relação, que ela era muito próxima de Caetano Veloso, assim, tipo, sempre muito atrelada. Eu acho que esse é o primeiro trabalho que eu sinto, tipo, é… She's the moment. É a Gal Costa, é ela, sabe? Não sei se vocês têm essa mesma percepção que eu, assim. É, era o momento que ela tava mandando e tudo, né? Tudo, é. E, assim, acompanhado de uma banda que era o Novelli no baixo, o Jorginho Gomes na batera e o Lani na guitarra, né? O Lani esmenhando a melhor guitarra elétrica possível. É também o primeiro disco duplo brasileiro, né? Sim. E ultrapassou por pouco e ia ser, o primeiro disco duplo brasileiro ia ser o Clube da Esquina, mas aí teve um atraso ali na finalização, aí o Gal Fatal saiu na frente. Ah, que legal, não sabia. O Lani só ficou, porra, meu, era eu que tinha tido essa ideia. E rolou um boato de que tinha se perdido as gravações do Incêndio que rolou na Cinemateca, né? Porque a única cópia que tem ainda tá lá. Não sabia. É, eu não fui atrás depois de novo, na época que rolou o Incêndio, eu vi algumas pessoas comentando, mas não sei se está salvo essa cópia ainda. Tipo, a Master, assim, morreu? É, tipo, é porque eu acho que só tem um único, tipo, eram poucos registros que tinha e a, tipo, a cópia ou, tipo, a original foi guardada na Cinemateca doada por alguém, assim, então, não, não sei, tipo, dei uma pesquisada aí, mas eu lembro que citaram isso na época que rolou o Incêndio. Que merda. Tomara que ainda esteja lá, né? Mas, enfim, tema de tradição brasileira, outra tradição brasileira é justamente incinerável. Destruir as coisas, a cultura. Exato. Ó, não vai dar pra falar tudo, é impossível. Música brasileira é espetacular nessa época, então, só pra citar, a gente tem Marcos Vale com Garra, a gente tem Clara Nunes com aquele álbum que é a capa ilustrada que é sensacional, som imaginário, a gente tem Maria Bethânia com... Calma, tô chegando, a gente tem Maria Bethânia com Rosa dos Ventos, tem Evinha, que é uma citação querida aqui do podcast, a gente já recomendou ela várias vezes, Bad Empower com Images on Guitar, enfim, muita coisa, muita coisa, não tem como comentar tudo. Só vendo aí, você não tá esquecendo algum, algum brasileiro aqui, porque tem o Cada Um na Sua dos Diagonais, tem o Mudei de Ideia do Antônio Carlos e Jocaf. Tem Sociedade da Grã Ordem Cravinista, que é o disco que apresenta, tipo, é o encontro ali do Raul Seixas, Sérgio Sampaio, o Ed Stark é sensacional, eu acho que ele vai lançar, dali dois, três anos, o primeiro álbum solo dele que é excelente, é o marco do Glamrock aqui no Brasil, e Miriam Batucada juntos, então, é um disco muito estranho, muito experimental, muito torto, mas eu acho que sintetiza um pouco desse espírito da época dessa galera maldita, assim, então... E tem o Carne Osso do Taiguara também, se você não conhece Taiguara, conheço a Taiguara, meu, o cara é foda. Boa. Vamos pros internacionais, gente? Bora. Isa, vou deixar você começar esse, porque eu sei que você é apaixonada por um aí, né? Eu quero saber qual das duas ela vai escolher, porque eu também tenho minha suspeita, mas eu tenho uma favorita em relação à outra. Cara, é difícil, hein? Porque aí tá alguns dos meus álbuns favoritos da vida, enfim, mas vamos lá. Vamos começar com o que eu já falei umas 40 vezes aqui no programa, que é o Blue da Johnny Mitchell, que eu amo muito, 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 muito mesmo. A Johnny Mitchell me introduziu de alguma maneira a apreciar ainda mais as mulheres cantando, e, né, as singer-songwriters ali, eu acho... Foi você que descobriu ela por causa do James Blake? James Blake, foi, amigo. Verdade. Foi. O cover de A Case of You, que daí eu fiquei tipo, meu Deus, essa música é muito melhor do que todas do James Blake. Daí eu descobri o nome dela e aí... Cá estou. É muito fã. É um 10 de 10 da Pitchfork, então aí quem gosta dessas zoeiras boas é um 10 de 10. Começa com All I Want, uma das minhas faixas de abertura favoritas, vocês sabem o quanto eu gosto de uma boa faixa de abertura. Tem Little Green, que ela fala sobre a filha dela, né, que ela dá pra doação, adoção, e aí tem toda a história dela depois de muito tempo encontrar, buscar, né, encontrar filha. É uma história muito tocante, quem quiser dar uma olhada depois vai procurar, que é... Eu chorei lendo uma entrevista, enfim, gente, é realmente muito louco pensar em mulheres cantoras que cuidavam da sua vida nessa época e ficando grávida e tendo que, tipo, escolher, né, tipo, o trabalho, ser mãe, enfim, envolve muitas camadas. É um álbum lindíssimo, que ela fala também sobre fim de relacionamento, é... Tem a Case of You, que é maravilhosa. A última que fecha é pra chorar largado, The Last Time I Saw Richard. Então, assim, gente, é a mulher, é o momento, é... Fala, né, do fim de relacionamento com o Graham Nash, é... James Taylor, enfim, gatíssima. A Case of You é pro James Taylor, né? Então, Reza a Lenda que é, né? É, pelo que eu sei, pelo que se fala, né? Pelo que se fala, é isso. Então, assim, gente, perfeito esse álbum realmente, mas é triste, hein? O nome já diz, Blue, é triste. Disquinho de Fossa, bom demais. E ele é um disco, como a Isa tava falando, que coloca o protagonismo feminino no papel da compositora, que a gente não tá mais ouvindo a versão do homem da história. Aí vem e fala, cara, eu vou cantar umas coisas que não são tão agradáveis, que todo mundo só escuta a versão masculina. Mas eu tava torcendo que você fosse escolher o meu... Eu amo o Blue, não tem como não amar. Mas o meu favorito aí, eu acho que é o seu segundo. Qual que você vai continuar? Ixi. Não, na verdade, eu que vou continuar. Agora vai. É, é porque... Cara, que disco legal, assim. Ele é um disco... O Tapestry da... Da... Da Carol King. Nossa, esse é o meu disco favorito. Cara, ele é um disco que ele tem tanta emoção, tanta coisa acontecendo. E ao mesmo tempo, ele é muito pop, ele é muito acessível. Obviamente é, porque a Carol King era uma puta compositora, ela assinava música pra Deus e o Mundo ali dentro da indústria. E ela faz... Deusa, né? No casareta franque. Exato. E eu acho que ela faz isso de um jeito tão consistente nesse álbum. Ganhou Grammy. Ela transita por entre estilos. Tem tudo, eu acho que todos os tipos de emoções possíveis que você consegue viver tem meio que dentro desse disco, assim. Ele consegue ser tanto um trabalho mega melancólico quanto good vibe, assim. Então, essa capacidade dela de transitar por entre estilos, por entre gêneros, por entre personagens diferentes que ela vai relatando ali, eu acho incrível. E eu consigo ver o Tapestry em uma dezena de outras obras recentes. De Jaime a sei lá quem hoje em dia. Todo mundo, de um jeito ou de outro, emula ou incorpora elementos nesse trabalho. Quer acordar bem? Toca o Tapestry. Sempre. Tá de retaca, tá na merda, tá feliz, dia de sol, toca o Tapestry. E é muito louco, porque ele foi realmente sucesso, assim. Ele é álbum do ano no Grammy. Ele é Record of the Year, Song of the Year. Sabe assim, tipo, ganhou tudo, assim. Melhor vocal. E é muito louco, porque também é essa parada da mulher, né? Da versão da mulher, da Carole King, depois que ela também se separa do marido, que era, tipo, meio que uma dupla, né? Com ela, assim. Ela conseguiu escrever. Ele era co-compositor, né? Compositor. Tudo. Não, o detalhe específico é que nessa dupla, ele escrevia as letras. Sim. É a primeira vez que ela escreve as letras. E já vem com essa, né? Exato. E ela já solta as brabas. Então, é isso, gente. E tem um disco que eu acho irmão desse disco, também de 71, e aí vocês vão concordar comigo, que é o segundo disco solo do Paul, o Ram, que é o que... Ah, eu amo. Se não me engano, é o único disco que é acreditado a Paul e a Linda McCartney. É. Exato. É a mesma atmosfera. E como Tapestry. É tipo, não existiria indie rock se não tivesse esses dois discos, saca? Você vai escutar o Ram, cara, tá lá, MGMT, tem um monte de parada, tudo lá, saca? E ao contrário do Tapestry, o Ram foi super massacrado na época. Como assim? O Paul McCartney sendo esquisito. Sim. Monclery Moon Delight, que porra é essa? Three Legs, que papo é esse. E virou um cult entre os indies, né? Virou, virou. Tempo depois, assim, tipo, os indies abraçaram, assim, todo mundo citava, um monte de bandas citavam os primeiros do McCartney como principal referência, assim. Total. Total, perfeito também. O Ram é maravilhoso. Puxa aí, Nick. Bom, vou puxar, talvez, eu não sei se é exatamente o meu favorito desse ano, mas enfim, diz que eu gosto muito, que é o The Who, com Who's Next. O primeiro, depois do Tommy. Roqueiro. Então, dois anos depois deles fazerem a obra-prima deles, eles têm que se virar pra fazer alguma coisa, eles queriam fazer mais uma opera rock, bateram a cabeça pra caralho pra fazer e não deu certo, assim, tipo, não rolou nada. Daí, das cinzas desse projeto, que chama Life House, seria uma outra opera rock, meio, tipo, sei lá, falando de tecnologia e a vida cotidiana e coisas do tipo. Surge o Who's Next e acho que é o primeiro ponto onde eles brincam muito com o sintetizador, assim, tipo, o disco já começa com um puta loop de sintetizador, então já eles apontando pra uma direção nova, além daquele rock, ainda mais no Tommy, que eles estavam total, tipo, esse rock mais psicodélico, assim, tipo, enfim. Acho que as grandes músicas desse disco são Won't Get Fooled Again e Bubba O'Reilly, que são músicas brilhantes, assim, gosto muito. E eu gosto muito da capa desse disco também, que é aquele, é inspirado em 2001, de sair no espaço, que tem um monolito no meio da, acho que um monte de brita ali e os quatro mijando no monolito, então é uma homenagem desrespeitosa, assim, né, tipo... Bem rock and roll. É. Continuando na seara do rock, Led Zeppelin 4, né? Porra, maravilhoso. Ah, esse é o puro creme do rock. Ai, as roqueiras aqui, eu tô com três roqueiras. Esse aí, ó, os roqueiros bolsonaristas com foto de óculos escuro, esse é o disco. Ô, com certeza, não é um ACDC, mas tá ali, né, tem Star to Heaven. E é um bom disco. Mas eu vou fazer um comentário. É um bom disco. Não, é um bom disco, pelo amor de Deus. É um bom disco. Perfeito. E mais, assim, a gente sempre lembra de rock and roll, Black Dog, Star to Heaven. E... Go to California, que são as músicas... Não, Go to California é do lado B. Tô confundindo. O lado B do Led Zeppelin 4, ele é pouco ouvido. Saca? Que tem Miss Mountain Hop, Four Sticks. Go to California é maravilhoso. E é um LED já mudando. Então, já tá saindo dessa coisa mais hard rock, que é característica dos três primeiros discos, que é o primeiro lado do Led 4. E começa a experimentar quantas coisas. O disco seguinte, eles gravam reggae. Depois tem o Fiscal Graffiti, 75K. Soberbo. E fora, você sacando o Jimmy Page, cada vez mais dominando a produção, né? As chamadas de guitarra que ele vai colocando, o jeito que ele grava a bateria de João Borra. É impressionante. E cada vez mais enfiado nos bruxices dele, né? Tipo... Ah, sim. Nessa época, inclusive, o disco não tem nome, né? São aqueles quatro símbolos malucos lá que teoricamente formam Zou Soul ou alguma coisa assim, mas... Não, Zou Soul é o símbolo dele. É verdade, é verdade. Tem que ter um A Pena, tem os três círculos e qualquer outro... Ah, é tipo um círculo com... É, um circulinho. Três pedaços de outros círculos. E nessa mesma seara, Stick Finger dos Stones. É. Nossa, maravilhoso. Vamos nessa, Matias. Vamos junto de mão dada. Eu piro nesse, assim. Nossa, meu. É muito foda. É muito foda. Tipo... Mas é inteiro, assim. É dos álbuns dos Stones que é bom demais, cara. Mas vai na sua. Ele começa com o Brown Sugar e termina com... Não, começa pela capa, que é sensacional. Exatamente. E tem o zíperzinho, né? Tem umas versões antigas que tem, né? Então, isso que eu ia falar. Eu vi uma de 71, do pai da minha amiga. Ele era fã dos Stones. E aí eu... Ah! Meu Deus! E aí, tipo, tem, assim. O zíperzinho. E ele tá em muito bom estado. Ou seja, deve valer uma fortuna. Mas, assim, é incrível. Ele já começa com o Brown Sugar. Ele é o... Nono álbum? Ah, não vou lembrar. Não vou lembrar. Essa conta, eu não sei qual é. Eu acho que é. Não tenho certeza agora. É também um 10 de 10 da Pitchfork. E, gente, ele termina com Moonlight Mile. Que, assim, é colocar... Eu amo a Isa, puxando isso. Também é 10 de 10 da Pitchfork. É 10 de 10 antes de existir a Pitchfork, porra. Então... Ah, Matias, é uma zoeira aqui, nossa. Das notas. Assim... Não, não. Mas, não, mas é... Não foda-se. Mas é isso. É que eu não uso ironia, Isa. Então, tem esse problema. Você começa a usar ironia e, tipo, fica... Você se perde. É um personagem, é um personagem. Bom, tem Wild Horses, que é maravilhosa. Maravilhosa, maravilhosa. Tem Sister Morphine, que é escrita pelo Jagger, pelo Richards. E pela Mariane Faithful. Termina com Moonlight Mile, que tem nos Sopranos. E é, tipo, nesse episódio, eu quase chorei quando começa essa música. Porque eu falei, é isso, gente. É sobre isso. Então, assim... É a rockeiragem, mas é antes da loucura extrema do Exile. O Main Street, que daí vem no outro ano. Então, assim, é um dos ápices, assim. É que se diz que eles estavam, tipo, meio que fodidaço, né? Tipo... Tinha acabado de dar aquela merda no festival lá, que... Tudo, tudo. Ah, eles contratavam a galera do Hells Angels, né? Pra fazer esse negócio. Não, contrataram pra fazer... Não, é daí que vai pro... Daí que é o do Exile, que é no ano seguinte. É, eles foram pra França porque, tipo, o empresário, tipo... Passou a perna neles. Não, eles não pagavam... É taxa. É taxa. É imposto. É imposto. Tipo, 40% do cara de ápice. Eles iam ser presos, eles foram pra lá. Mas isso daí já é um pouquinho depois. É um momento... Já, tipo, já lançou o Stick Fingers, assim. Não é uma fase super... Ah, o Brian Jones morreu em 69. Já tá tudo fodido, assim, de... Só que eles estão lançando os Rolling Stones Records, né? É o primeiro que foi lançado pelo selo deles. É o disco em que eles lançam a... A boquinha com a língua. A boca com a língua pra fora, que vira o símbolo deles. E pra mim, a melhor fase dos Stones é a do Mick Taylor. Desculpa aí os fãs do Brian Jones, que é fundador da banda. Mas quando o Mick Taylor entra na banda, aí começam a sequência, que é o Let It Bleach, Stick Fingers, The Isle, Black & Blue, Gold Head Tooth. Tô com você, tô com você. Tô com você. Mas alguém discorda disso? As pessoas acham que não é a melhor fase, né? Às vezes, por ser fundador, sei lá. Não, não. E porque os Stones também tem essa coisa de ser banda de single nos anos 60. Aí, tipo, tu vai pegar. É, é, é. Não, é que Stone's não dá. É, Stone's não dá. É muito foda. Stone's é muito foda. É absurdo. É absurdo. Poderia ficar falando aqui muito tempo, gente. Mas é isso. Dá play nos Stick Fingers. Vou puxar aqui, ó. Um que, vocês sabem que eu sou cadelinha do Beat Boys. Em 1971, eles lançam um álbum que é sensacional. É minha... Eles são... Eu acho que o Pat Sounds é o meu disco favorito de todos os tempos. Mas esse álbum é absurdo. Mas o Surf Up, ele é tão genial e tão experimental e tão maluco quanto, assim... É absurdo. Pra mim, ele tá ali, lado a lado. É o Beat Boys. Nuance totalmente experimental, psicodélico, com orquestrações, com arranjos de corda, com experimentação de música erudita. Brian Wilson, mais uma vez, louco e testando coisas ali o tempo todo. Tem uns fletes com prog em alguns momentos. É um trabalho totalmente maluco. Eu acho que ele é muito estranho pra quem vem dessa parte mais litorânea do Beat Boys. A capa é totalmente sombria e eu acho que sintetiza muito disso. E é um trabalho tão sensacional quanto, assim... Sou completamente apaixonado por esse álbum. E a faixa título, né? Pelo amor de Deus. Nossa, tá louco. Cê é louco, bicho. Que termina... Que fecha o álbum, né? Que bom, eu pensei que ia estar sozinho nesse. Mas, amigo, eu reouvi hoje, fazia bastante tempo que eu não ouvia... Puta que pariu aquela Student Demonstration Time, que tem aquela coisa também da rebelião, né? Tipo, da revolta, que eu acho que é muito de 1971. A gente tem que falar uma coisa em comum que tá em todos esses álbuns que a gente tá falando. Essa rebeldia de querer uma coisa revolucionária, né? Sentimento de angústia, de mudança. De angústia, exato. A capa do Surfers Up, eu acho que é tipo assim... É iconic nesse sentido de... É meio que um cavaleiro, assim... Tipo, uma pessoa tá meio... É meio gótica a parada, assim. É uma escultura. É uma recriação de uma escultura de um cavaleiro, assim... Tipo, meio... Meio caído, é, então... Mas é uma imagem que você olha, assim... Tipo, essa é uma coisa meio pesada. E o nome não é pesado. Então, tem essa dualidade, assim, que eu acho brilhante. Esse álbum é muito foda. E que acho que vale falar da época também, que tipo, meio que o movimento hippie deu errado, né? Então a galera tava tentando se reinventar. É a bad trip. É a bad trip, é a bad trip de vários... É ressaca. E tipo, sai muito disco pesado nesse ano. Incluindo o Black Sabbath com Master of Reality, que é tipo... Outro disco. Ó o rock. Falou em rock, o Matias, né? É o disco fooddassa e meio que falam que ele fundou o Doom Metal, o Stoner e o Sludge. Então, assim, tipo... Pouca coisa, né? Pra um disquinho só. E é um disco que começa com Sweet Leaf. Porra, meu. O rock é um disco que começa, meu. É isso aí. Dá a torcida, vambora. O maior hippie de todos os tempos. E tem Planet Caravan também, que eu amo. Uou! Favorita! Favorita aqui, Matias. Você ouviu, né? Já o remix que o Pulsar de feito, o Planet Caravan. Claro. Eu ouvia isso na nóia. Eu ouvia isso na nóia. E eu ficava, tipo, tá tocando. Uuuu! Black Sabbath na balada. Perfeito, perfeito, perfeito. Eu vou continuar nas guitarras. Mas vou dar uma... Uma groovizada também. Eu vou falar do Maggot Brain, do Funkadelic. Ah, é o meu álbum favorito da lista. Então, assim, junto com o Johnny Mitchell. Então, vamos lá, Matias. É o meu favorito. Impressionante. Não é o meu disco favorito do Funkadelic. Não é. Esse aí é One Nation Under the Groove. Tá lá. Mas Maggot Brain tem esse momento aí de... Especificamente o solo do Maggot Brain, né? Arrepios! O épico, tipo... Se vocês estão sendo caricatos com o termo roqueiro, talvez seja a coisa mais rock dessa lista. É o solo de Maggot Brain. Sim! Eu tô falando de uma lista que tem Sweet Leaf, Star to Heaven e Top Top. Sim! Sim! Mas é que é isso, né? Tipo, ninguém... Assim... Ninguém leva o nome do Eddie Hazel pra esse lugar de ser um dos maiores guitarristas da história. Não tem o que falar. Então, tipo... Ninguém fala. E eu acho que esse álbum... Tipo, eu sou completamente apaixonada por esse álbum. Tipo, maluca. Ele tem tudo que eu gosto, assim, de ser essa coisa psicodélica. Mas ela tem o que o George Clinton falava, que é o loud R&B, né? Que ele dizia que é isso, assim, o som deles. No Funkadélica, principalmente no Maggot Brain. Mas tem também esse sonho. É uma coisa meio de, tipo, revolta. Mas eles estão sonhando ao mesmo tempo. A capa é uma das capas mais fônicas. Mas a capa é sensacional. Uma das melhores capas de todos os tempos, gente. Eu quero muito comprar esse vinil ainda. Você sabe que eu fui ouvir... Eu já tinha ouvido, assim, Funkadélica. Porque, tipo, é um desses discos essenciais. Mas eu acho que eu só parei, de fato, pra ouvir quando o Sleek Bell sampleia no primeiro disco deles. Ele sampleia o Can You Get That. E é... Nossa! Na Real Real. A base da Real Real é essa música. E aí eu falei, putz, preciso ouvir de novo essa banda. E aí eu falei, putz, é sensacional o que tá rolando aqui. Não, é absurdo. De verdade, assim. E tem faixas que... A primeira faixa, que é Mago Brin, que a gente tava falando aqui. Que o Matias tava falando que é um dos melhores rocks da lista. Tem 10 minutos. Mas é um álbum que funciona super bem, assim. Ele não empapou em nenhum momento tendo loucuras, assim. Tipo, lissérgicas muito boas. É muito boa! E aí, de novo, ele é parte dessa frente de artistas negros que estavam revolucionando a música na época. E que muitas vezes foram... Durante anos foi meio que posto em escanteio, mas que agora tá rolando tudo uma onda revivalista de entender o que esses caras estavam fazendo. E aí vai desde o Marvin Gaye com What's Going On, que é fantástico. Que foi agora recolocado como o disco do Top 500 lá da Rolling Stone, que eles refizeram. Colocaram ele em primeiro lugar. Mas a gente tem muita coisa. Tem Slide in the Family Stone, There's a Riot Going On. Pelo amor de Deus. Que é fantástico ver o show deles. Eu custo acreditar que teve um show deles na Virada Cultural aqui em 2012. Foi muito surreal isso. Tem também Alice Coltrane, que eu sou apaixonado. Ela lança dois álbuns excelentes esse ano. O Journey é ótimo. Cara, o Journey é sensacional. Universal Conscientiousness. São dois trabalhos de spiritual jazz, mas de um jeito totalmente experimental. Com uso de vozes, coros. Também foram relançados recentemente. São sensacionais. O Gil Scott Harrow com Pieces of a Man. Que é o grande álbum dele ali. É perfeito. Isaac Hayes com Black Moses. Então, mais uma vez. Essa coisa de ressignificar personagens de um jeito negro. Então, esse espírito do tempo que estava rolando no Brasil. Estava ainda mais forte lá fora. E muito mais destacado com essa coisa da exposição da pele. De usar a pele negra como exercício imagético. Então, assim. Sequências de obras incríveis. Incríveis, incríveis, incríveis. E só quero fazer um peço muito rápido da estética de figurinos visual que eu amo, gente. Então, assim. Isaac Hayes, absurdo nesse sentido. O Sly and Family Stone também é uma coisa impactante de você ver. Funkadélica, Parliament, todo mundo. Vem mais tímido ali em 1970 com o Curtis, que a gente já falou. Mas daí vem potencializado todo esse comecinho dos anos 70, que eu acho muito foda. Para pesquisa de imagem, referência. Assim, é sobre isso, galera. Eles estavam fazendo ali e a gente continua. Você está falando do Curtis e Mayfield? Mayfield. É. Que tipo... O Roots é desse ano, né? É. O Roots é 7-1. É 7-1. É isso. É. E tem essa coisa do... De estar todo mundo levantando a voz, né? Você vai ouvir aí. Tanto Sly. Aí dá para colocar aí no meio, nesse balaio aqui. É... Tanto... O... Tem um... Tem um... Ó, o Just As I Am do Be Withers. É isso. Total. O ao vivo do Felacuti com o DJ Baker. Que é a primeira vez que o Felacuti vai para o Holofote. Que as pessoas... Opa, cacete. Tem esse cara aqui. Sim, sim. Mas tem um outro aqui que eu estou caçando. Pera aí, pera aí. Não, o Just As I Am é um que eu ouvi muito nos últimos anos do Be Withers. É perfeito esse álbum do meu. Live Vivo do Miles Davis. Que é o disco ao vivo deles. Que é o disco que tem as músicas do Hermes. Sensacional. Sensacional. É muito bom. Perfeito, perfeito. Porrada. Tudo bom. Tudo bom. E tudo para fora. Tudo agressivo. Tudo falando na cara, sabe? Todos esses discos têm essa característica. Assim, não, não vou mais engolir essa merda. Pô, se pensar... A gente falou só superficialmente sobre Pieces of a Man. Cara, tem Revolution e Not Be Televised. Tem Lady Jander e John Coltrane. Sim. Já que você vai pegar ali... Cada música é um universo inteiro que está escondido. E assim, eu não sei se é a formação indie do Kleber que vem falar desse... Ah, não, eles estão sendo recolocados. Mas esses discos sempre tiveram no topo. What's Going On... Tudo bem. A Rolling Stone está revendo isso agora. É, sim. É porque eu estou vendo... Eu sei que eles sempre foram bons vendedores de discos. Sempre tiveram no topo. E consagrados. É, mas ao longo dessa última década, a gente está vendo todas essas listas de sites gringos recolocando esses trabalhos com uma posição de muito destaque, que antes eram ocupadas por artistas brancos. Então, só Beatles. Um monte de branco homem crítico de música. Mas assim, se você vai ler os pretos, eles estão lá o tempo todo, cara. Não tem dessa. E o What's Going On tem essa parada, né? Que é o momento em que o Marvin Gaye muda drasticamente a carreira dele, né? Que ele deixa de ser o gentleman, o cara que todo... O sedutor. Exato. E aí ele vai... Ele enfia o pé na merda e perde uns amigos, né? Ele vê um amigo morrer num protesto. E ele fala, cara, essa coisa está pegando muito pesado. Ele abandona a imagem de galã, todo elegante. Ele começa a usar jaqueta jeans, gorro. E o povo fala, caralho, o Marvin Gaye está todo caído, decrépito. Ele faz uma parada que nunca ninguém tinha feito, que ele faz dueto com ele mesmo. Ele põe ele para cantar com ele mesmo. Ele fala, cara, o cara é completamente egola. Ele dobra a voz, né? Tipo, num tom abaixo, assim, maravilhoso. É impressionante. Quem melhor para fazer dueto com o Marvin Gaye, não o próprio Marvin Gaye. E a gravadora não queria lançar na época, porque achou o disco muito experimental, muito... Ele estava na Motown na época, não era? É, o Barry Gord. É, o Barry Gord. Ele estressa, ele passa uns seis meses cantando. É, foi tipo um tempão para poder lançar. Porque era totalmente longe da estética dele, daquela imagem, da imagética do que foi construído do Marvin Gaye. E aí, quando o disco lança... Não, não só do Marvin Gaye, como da Motown. De tudo, é verdade. A Motown não era uma gravadora de álbum. A partir do What's Going On, muda essa chave. Aí a Motown começa a lançar grandes álbuns, saca? Quando lança o What's Going On, a gente vê onde ele fala assim... Hum, acho que dá para ir por aí, né? Eu quero só puxar um aqui rapidinho, que é falar do Hank Dory, do Davey Boy, pelo amor de Deus. A gente não pode fechar sem falar desse. Eu e a Isa, a gente é apaixonado pelo Low, é o nosso álbum favorito, assim, dos dois. E aí tem o Rise and Fall of Sig Stardust, mas pra mim o Hank Dory tem uma puta concentração de hits e de músicas muito icônicas. Abre de uma forma fenomenal, com changes. E aí você vai seguindo pra You Pretty Things, você tem Life on Mars, você tem tanta coisa rolando aqui dentro. A imagem de capa é muito icônica dessa coisa de ser uma fotografia pintada, assim. Então tudo... Essa coisa da androginia, que é ser ainda mais explorada no ano seguinte. Então eu acho sensacional. É outro trabalho muito icônico do Bowie. Eu vou falar de dois discos que moram no meu coração, ninguém tira eles lá de jeito nenhum. Um é piegas, é brega, né? Por conta de quanto que em média ele tocou no rádio, né? Quanto que em média ele foi usado... Ah, mas esse álbum é brilhante. Mas que disco maravilhoso, que disco maravilhoso. É, talvez, forte candidato a melhor disco de um Beatles solo. E tem um documentário no Netflix que conta a história desse disco. Sim. A Isa recomendou já, né? Recomendei, recomendei. É muito foda. E o outro é o segundo disco do Nick Drake. Maravilhoso. Maravilha, tomando louco. Eu não tenho palavras pra dizer o quanto eu amo esse cara. São poucos os homens que eu amo e o Nick Drake é um deles. Ele é demais. Cara, eu sou completamente apaixonado por esse cara. Ele me toca num ponto muito específico. A sensibilidade dele é completamente diferente do que tava acontecendo na Inglaterra na época. Sim. Que conecta com essa sensibilidade da Johnny Mitchell, da Carole King. Muito. E, cara, é um disco expansivo de um cara introspectivo. O primeiro disco dele, ele é muito pra dentro. O Five Leaves Left, né? Que faz a referência quando tá acabando a seda ali, né? Só faltam cinco folhas. Que é um disco quase folk e tal. E o último disco é o Soturro, o Pink Moon. Pink Moon, é. Que é ele igual de violão. Esse disco, ele se junta com a cena folk inglesa da época. Que descobre e fala assim, caralho, que cara foda. E aí tem Arranjo de Sopro. Tem o John Cale em uma das músicas. Sim. Eu amo. De paixão. E as letras, nossa, eu fico até arrepiado, cara, quando eu falo. É impressionante. É como o disco da Carole King. Também é outro disco matutinho. Coloca o Brighter Later de manhã. O teu dia tá resolvido. Vou só citar aqui, ó. Porque, de novo, não dá pra falar tudo. T-Rex com Electric Warrior. Um dos clássicos do Grand Rock. Rock, a gente tem Sérgio Gainsbourg com Story de Melody. Amo! Não, não, não. A gente não pode só citar. Primeira ópera rock francesa. A gente tem que falar, Matias. A gente tem que falar. Primeira ópera rock francesa. Jenny Burke, maravilhosa, saca? Sérgio Gainsbourg, camadas e camadas de provocação. Ópera rock? Não é que eu sou. Ópera rock é só um detalhe, meu. Olha como o cara tá provocando. Dez na pitchfork. Dez na pitchfork. Eu daria um nove e meio pra isso aí. Deixa eu ver, eu não vi, eu não vi. Tem Leonard Cohen com Songs of Love and Hate, que é sensacional. Que eu acho que é outro que também dialoga com a mesma sensibilidade que você falou do Nick Drake e da Johnny Mitchell, são sentimentos compartilhados ali. Tem Elton Joe com Madden Across the Water. A gente tem Cat Stevens com Teaser and the Fire Cat. A gente tem Harry Nilsson com Nilsson Stimilson, que é muito bom. Maravilhoso. David Crosby com If I Could Only Remember My Name, que é outro que é sensacional. Gente, não dá pra citar tudo. Vai faltar. Metal do Pink Floyd, cara. Metal do Pink Floyd, o disco que finalmente coloca o Pink Floyd nos trilhos e fala assim, vamos pra lá. Tem Tagomago do Keanu, que também é outro. É muita coisa boa. Pra quem gosta dos prog, tem Yes com Fragile e The Yes Album. Yes, dança dois discão disso. Yes, dança dois discão disso. Que é muito bom também. Putz, bom demais. Sim, só uma coisa boa. É isso, gente. Eu não sei se estava no plano de vocês comentar a série da Apple, né? Eu já falei, explodiu a minha cabeça, assim. Muito bom, muito bom. É a melhor série do ano, né? Minha humilde opinião, assim. De contexto, assim, do que foi aquele ano é absurdo. Nossa, o que é aquilo? Não, meio jeito também que eles... Nossa, o que é foda? É, eles ficam artistas diferentes e colocam um contraponto. Você vê um em perspectiva do outro e fala assim, nossa, tudo a ver. É demais, é demais. É absurdo, é absurdo. Boa. Gente, chegamos aqui ao encerramento desse bloco. Não deu para falar sobre tudo. A gente falou sobre as coisas que a gente mais ama e é o que tem para hoje, paciência. Mas você pode ir lá no nosso Instagram, na edição deste episódio, no arroba podcast VFSM e contar quais são os seus discos nacionais e internacionais favoritos. Alexandre Matias, suas redes sociais, seu serviço onde as pessoas te leem e te encontram e fale sobre a Universidade de Trabalho Sujo também. Esse espaço é seu. Arroba Trabalho Sujo nas redes sociais. Fiquei um tempo aí meio longe dessas redes. Comecei em 2020 com o plano de me afastar das redes sociais. Aí veio a pandemia, blá, blá, blá. E aí eu virei youtuber. E aí estou lá no meu canal no YouTube. Se eu digitar meu nome, eu trabalho sujo no YouTube. tem dois canais. Um famoso canal que eu filmo um monte de show interminável, acervo gigantesco. Eu amo. E o outro, o canal também, um acervo gigantesco. São dezenas de programas que eu estou fazendo lá. Então pode me seguir, siga, aperta o sininho, dá like no vídeo, comenta. Isso tudo ajuda a compartilhar. Segue no Instagram para ver stories torto. Eu adorei esse comentário, cara. Eu retomei o Instagram, que eu estava parado. Eu falei, cara, eu preciso retomar, porque justamente eu estou fazendo agora a Universidade do Trabalho Sujo. Já falo disso. Eu falei, cara, eu preciso voltar a fazer. E aí eu nunca curti stories, né? Só que aí eu comecei a me ligar quanto o Reels é uma cópia do TikTok, né? E tipo, ah, tem uma coisa que vai vazando. Eu não vou entrar no TikTok. Eu entrei no TikTok em 2018. Falei, cara, não é para mim, estou velho. E aí entendi que a lógica do TikTok foi para o Reels, né? O Instagram foi lá e copiou tudo. Eu falei, cara, quer saber? Vou voltar só fazendo stories. Aí tem uma hora do dia que eu vou lá e posto, sei lá, 40 stories de merda, normalmente, mencionando música brasileira, programa de humor, vídeo cacetada, bichinho. E, eventualmente, eu falo dos cursos da Universidade do Trabalho Sujo, que eu finalmente tomei vergonha na cara e estou dando o curso online sem precisar estar vinculado a outra instituição. Estou gerindo o meu próprio negócio. Boa! E aí a Universidade do Trabalho Sujo acabou de lançar dois cursos. Um deles tem tudo a ver com esse papo aqui, que é o Todo Disco. Antes eu fazia uma série de encontros presenciais, chamando artistas para dissecar discos, seus discos, né? Discos recentes. Eu já fiz isso com a Karina Boa, Luísa Leã, Cidadão Estigado, Ciba, Maurício Pereira, enfim, tanto no Espaço Cult, quanto na Unibis, Hava Rocha, enfim, quanto no Lab Mundo Pensante. Estamos ainda em pandemia, em quarentena, resolvi transformar o Todo Disco em uma série de cursos. Começo agora em novembro, depois das minhas férias. O Todo Disco, eu vou comentar quatro discos clássicos, aí a ideia é voltar no passado e não ter uma presença de alguém que possa referendar isso, é basicamente uma audição comentada. Vou falar do dois do Legião Urbana, do Songs in the Key of Life, do Steve Wonder, do Esquema Délica, do Primal Screen e do Elize Tom, da Elize Regina e do Tom Jobim. Quartas-feiras de novembro, alternando quarta sim, quarta não, deixo o link aí em algum lugar que dá para fazer as inscrições e o outro curso, que temos inclusive a presença de um dos queridos apresentadores deste podcast. Nós adoramos, 10 de 10 a bit for. Jornalismo Arte é um programa que eu tenho no meu canal para conversar sobre jornalismo e música e estou transformando isso num curso sobre jornalismo e música que acontece todas as segundas-feiras a partir do começo de novembro. Eu reuni, além de ter duas aulas que eu dou um panorama geral e encerro falando o que está acontecendo, quais as transformações que estão acontecendo, chamei quatro compadres e comadres para isso, para esse papo comigo. Cada um dia você tem um papo com o Marcelo Costa, do Scumiel, Pérola Matias, do Foro Aberto, Roberta Martinelli, do Cultura Livre, o nosso querido Cléber. Vamos falar sobre música e agora, música instantânea. Finalmente. Você foi a primeira pessoa que soube que ia mudar, não é a notícia? Isso eu não sabia, eu soube, eu sabia, mas eu fui a primeira pessoa. Foi a primeira pessoa que eu contei. Demais. Agora, porra, subiu pontos aí. Mas é isso, estou nas redes sociais, também dá para me encontrar no YouTube, estou lá direto, agora, nas minhas férias, vou tirar férias até o final de outubro. Finalmente volto para o Planalto Central ver meus pais. Boa. Eu estou parando com os outros programas, os programas noturnos do meu canal, todo dia tem dois vídeos no meu canal e estou só mantendo o Climatias em tom de recitar textos que foram mandados por amigos meus. Então, estou lendo poesia, lendo ensaio, enfim, está lá todo dia, o Climatias não pode parar, então, segue lá, tudo gravado, já está tudo gravado, é só dar notícia ali, se por acaso tiver algum dia que não apareceu um Climatias, e aconteceu alguma merda. Eu não estou deixando programado não, no dia eu vou lá, entro no YouTube só para subir o vídeo e pronto. Mas é isso, queria agradecer imensamente aí o convite, estava esperando essa hora e pode chamar para mais, não precisa só pegar velharias não, eu acompanho lá. Eu não tenho que acompanhar. Boa, obrigadão, Matias. Valeu demais. Matias se despede aqui, mas a gente segue, e vamos para o próximo bloco do programa, Não Paro de Ouvir. Chegamos aqui no segundo bloco do programa, Não Paro de Ouvir. Isadora Almeida, minha amiga, o que é esse bloco? Meu amigo Kleber, esse bloco a gente vai trazer novidades, lançamentos que a gente não para de ouvir. Boa, e o que você traz para ouvir hoje, Isadora? Olha. Gente, não paro de ouvir Talk Memory, do Bad Bad Not Good. O que vocês acharam? Roubou minha única. Ih, amigo, então vai. Vamos junto, vamos junto. Porra, que descaço, assim, tipo, a orquestração junto com o Arthur Verokai, acho que são umas três ou quatro músicas ali dentro. É ele, né? Assim, o álbum ganha a vida por causa do Verokai. He's the man. É. E é um bagulho muito grandioso, assim, e eu não sei, acho que essa escolha deles não voltarem a ter voz nesse disco, voltar mais para as coisas do primeiro, assim, eu achei muito legal, muito acertada. Eu acho que aí foi o que pesou para mim. Sério? Eu senti falta. É porque eu acho que Time Moves Low é uma das grandes canções da década passada, assim, e eu acho que eles poderiam ter colocado pelo menos umas duas canções, assim, um lado A e um lado B. Sim. Tipo, pegar nem que fosse o Sam Herring de novo ou outros colaboradores, mas eu senti falta. O que eles quisessem, é. Eu acho que eles podiam, inclusive, ter chamado algum artista brasileiro para cantar. Brasileiro, é. Eu realmente acho, assim, que podia ter rolado. Total. Porque é bom, mas eu não acho que, assim, é, tipo, revolucionário ou qualquer coisa do tipo, sabe? Ah, mas não sei que é revolucionário. Eu acho que é o disco que eu estava, eu acho que é o disco que eu estava esperando, foi isso, eu queria uma surpresa, alguma coisa a mais, sabe? O Kleiber sempre gosta que o pessoal surpreenda. Para mim foi um disco maravilhoso, assim, É porque, assim, é Arthur Verocay, a gente sabe que vai ser foda, sabe? É que a gente é brasileiro, sabe? Assim, eu acho que tem um outro olhar, de verdade. Se pega um americano, talvez ele fique, nossa, tipo, um britânico, fica meio, é que a gente entende, a gente já, a gente já sabia. É que para mim é muito mais gigante do qualquer coisa que eles já produziram, assim, acho que até pela coisa do Verocay, assim, tipo, de ter um somzão mesmo, de ter peso. Antes eu acho que era, tipo, os quatro ali, beleza, sintetizadorzinho, camadinhas, não sei o que, nesse tem corpo, assim, tem tipo, você vê que tem gente de fato trabalhando naquilo, tipo, tem um peso maior. Então, isso eu achei fudido, assim, desse disco. Mas bom, é um bom álbum. Para mim não fez falta não ter voz, assim, eu achei foda. É, sei lá, eu achei muito bom. Aí eu gostei também do Albinho, do Porches, All Day Gentleman. Amiga, que surpresa boa. Mas por que surpresa boa? Você não tinha gostado dos singles? Não, não, é que assim, eu estou me baseando nos últimos discos, e os últimos discos não são bons, são tipo, Ah, tá, discos, é, é, é. Mas os singles, a gente até citou os singles aqui alguns, eu acho. Eu achei muito bom. E foi bom, né, o que você achou? Tipo, achei gostoso, porque ele é rapidinho, ele é divertido, assim, tipo, as musiquinhas vão funcionando, umas camadinhas ali, uns cintezinho, eu achei gostoso. Tem uma coisa também que o Lúcio falou do Porches, que é, nesse álbum, né, você sente um sarcasmo, assim, tipo, que é legal, que tá gostoso, assim, tipo, eu achei bom, achei bom, é isso. Eu achei que, que eles trazem de volta a essência do Pool, que era esse disco que tinha, esse fundinho de anos 80, mas um pouco mais com uma pegada de R&B, e tem interferência do Blood Orange, que é amigaço do, do Iron Man também, então eu acho, fantástico, assim. Sim, sim, é, tem uma parada Blood Orange ali, faz sentido. Aí a menininha Pink Panther, que eu acho que vai, mais do que estourar, né, do que já estourou TikTok e tal, I Most Apologize, e é tudo, né, musiquinha, menos de dois minutos, e vai sair a mixtape agora, essa semana, que eu acho que vai ser bem bombada, e eu amei o single do Tame Impala, o Breathe Deeper, a remix Kuliati, nossa, é uma que eu adoraria tocar numa pistinha, adorei. Ah, sim, boa. Meu amigo Nick Silva, só consegui ouvir isso, eu trouxe uma música do Madalena Bay, mas eles lançaram um disco, então assim, nem vale. É, o disco, e eu não ouvi ainda, não consegui. Eu acho que você vai gostar. O Hysterical Us, que é o terceiro single desse disco, é muito legal, é uma coisa muito mais, tipo, pra baixo assim, né, mas eu quero ouvir o disco todo, porque tudo que eles lançaram é ótimo até agora. Você chegou a ouvir tudo? Ouvir, eu sempre ouço tudo, eu sou a pessoa preparada aqui, eu não tenho vida social, eu só ouço música. Então, comente esse e dá as suas dicas. Vou dar minhas dicas aqui, vou começar pelos singles, é, eu vou comentar pelo, começar pelo que, eu não paro de ouvir, que é a música nova do Eliminadorzinho, Eu Só Preciso de Um Tempo. Que música boa da porra. Cara, Eliminadorzinho é uma banda paulistana, é um trio formado pelo Gabriel Elliot, o João Pedro Haddad, e o Tiago Souto Schutzer, eles têm umas sequências de singles, de EPs, lançados ao longo da última década, eles vão lançar o primeiro álbum de estúdio deles, no dia 5 do 11, e ele tem o divertido nome de Rock Junior, eu achei excelente o nome. E eles lançaram essa música, assim, que parece muito Sonic Uf, assim, no sentido da distorção da guitarra, dos efeitos, dessas camadinhas de guitarras, dessas barulheirinhas gostosas, essas guitarras que fazem... Mas a letra, tipo, é muito pegajosa, chicletaça, assim, uma letra muito gostosa de se ouvir. O clipe é divertidíssimo, assim, é o Gabriel interpretando várias influencers de Instagram, então é divertido de assistir. E eu tô muito ansioso, eu acho que é uma das músicas que me surpreendeu, assim, nas últimas semanas. Junto, também, na mesma semana, veio Emerald Hill, que é uma banda que eu já recomendei há muito tempo, quando eles lançaram o primeiro álbum de estúdio deles, que é pra Sempre Conectados, mas Eternamente Distantes, de 2018. Eles vão lançar um novo álbum de estúdio, que se chama Cidades em Chamas, vai sair ainda esse ano, e a música que eles lançaram é Feliz Aniversário. Ela vai muito mais pro Dream Pop, pro Cintipop, pros anos 80, mas continua com umas letras muito confessionais, que é uma das marcas dessa banda, que é de João Pessoa. E também, não podia deixar de falar dela, da minha mulher, da amada, da minha princesa do indie, que é a Mitski. Ai, eu não falei! Working for the Knife, tipo, primeira música dela em anos, assim, ela lançou o meu disco favorito de 2018, e agora o Raí... O Cleber tava com crise de ansiedade, antes de lançar essa. Eu fiquei ansiosaço, Essa música é boa, hein? Eu fiquei, tipo, dando refresh no YouTube, pra ver se rolar. Essa música é boa. É muito boa. Muito boa. Eu acho que ela segue bem da trilha, onde ela parou ali em 2018, e ela potencializa, assim. E tá certíssimo. O clipe é um espetáculo, assim, o clipe... Chique. É de uma... Cara, como ela é boa, eu quero muito, queria muito ver um filme, que algum diretor chamasse ela pra atuar em um filme, assim, eu acho que ela tem uma entrega artística, uma coisa, assim, muito forte. Discos. Madalena Bey com Mercury Awards. Madalena Bey é uma dupla californiana, que a gente já recomendou nas últimas semanas, e vem com esse disquinho, assim, que se você é fã de Quero Quero Bonito, Grimes, gosta desse pop estranhinho, assim, com muitos sintetizadores, você vai gostar do álbum deles. Outro que me surpreendeu, e que eu achei que meu amigo Nick ia recomendar, é o The World's A Beautiful Place, semanal da Longa Freighter to Die, sem gostão ótimo. Com Ilusori Walls, muito bom, eu acho que eles conseguiram trazer essa essência de, do rock emo dos anos 90 ali, então, com muita, com umas melodias muito marcantes, tem uns fleites ali com Sunny Day Real Estate, delicioso, disco de, bom demais, e eu queria perguntar pra minha amiga Isadora, o que ela achou do disco novo do James Blake. Amigo, não vi. Juro por Deus. Vocês estraram toda a dinâmica que eu pensei. Juro por Deus que eu não ouvi. Vai, tá, vai. É, então, eu, gente, eu já tô chegando, né, tipo, outubro eu já vou dando uma, eu começo a ficar meio exausta, assim, tipo, em outubro, de ouvir tanta coisa, me acabei, eu não sei, eu tô meio programada pra isso. E aí, o James Blake não bateu em mim os singles. Mas ele tava meio chato, hein, porra, ele tava bem chatinho nos últimos singles. Bem chatão lá, Hollywood e tal. O resto, assim, eu achei meio, meh. Então, mas, enfim, é, e aí eu queria, e aí eu queria que alguém me convencesse também pra eu dar o play, então vai, me convence. Vamos lá, eu acho que é o disco mais fraco da carreira dele, sim, mas isso não quer dizer que ele seja ruim. Eu acho que ele é um disco set na Pitchfork ali, sabe? Tá, sei. Com essa média, assim. Deixa eu ver quanto que deram. Eu acho que ele tem uma pegada um pouco mais voltada pro trip-hop e menos pro R&B, pra música eletrônica. American. Então eu gosto, é, eu acho que vale a pena. 6.6 na Pitchfork. Ó, quase um 7 ali, mais quatro pontinhos ali. Eles não vão mais na nota boa pra eles desde que o James Blake brigou com eles publicamente no Twitter, lembra? Ah, é verdade. Quando fizeram uma crítica que chamaram ele de sad boy, ele ficou putaço. Sim, sim. E aí depois ele tirou o sarro da resenha. A Mac também, eu não tô mais conseguindo comprar muito o James Blake, mas eu vou ouvir. Jamila Jalil estragou. Não dá, cara. Desculpa, me desculpe. Não é, como é que é? Não é coisa feminina, é... Rivalidade feminina. Não é rivalidade feminina, gente. É que ele se transformou num monstro, assim, pra mim, que não consigo. Inclusive, já te aviso que Jamila Jamil participou da produção desse disco. Ah, mas nossa senhora, tá bom, eu vou dar o play por tudo que a gente já viveu, James. É isso, não desista. Então é isso, vamos pro próximo bloco do programa, Você Precisa Ouvir Isso. Gente, começando o nosso último bloco, Você Precisa Ouvir Isso. Nick, o que é esse bloco? Nesse bloco, a gente dá dicas de coisas atemporais que podem ou não ser relacionadas ao mundo da música. E você, meu amigo, o que você traz? Bom, recentemente teve aquela pataquada lá da Pitchfork, deles recalibrando as nossas. Dificitíssimo. Gente, isso não é válido, né? Não é válido, brincadeira. Não é canon, mas não é canônico, né? Mas eu achei meio esquisito algumas justificativas. E uma delas foi a do Fox, gente, com o primeiro disco deles. Péssimo! Péssimo eles abaixarem. Péssimo. Eles abaixaram pra caralho. Esse disco é maravilhoso. E o álbum continua sendo foda. Eu fui até ouvir de novo. Honrem o Richard Swift. Esse álbum é foda pra caralho. não dá pra levar a série um texto que dá nota 7 pro primeiro disco do Interpol. O único disco bom dele. Não, e eles abaixaram, né? Era 9, e eles abaixaram pra 7. Eu falei, gente, que droga vocês estão usando. Mas ó, eles fizeram umas coisas que eu achei justas. Tipo, o Vrum Vrum da Charlie, que tipo, que tava 4, sabe? Achei justo. Ali dando, o da PJ. Várias coisas que realmente precisava. Mas foi só pra... Cara, é que eu achei uma pataquada no sentido de tipo, foi só pela audiência, sabe? Porque se não vai alterar a nota, então não vale nada. É que eles estão... Eu achei engraçado porque é um formato pra você celebrar os 25 anos da Pitchfork tipo, de uma maneira divertida. É um especial, né? E sabe o que eu acho? Essa que foi a jogada que eu achei brilhante? É por essa nova geração de jornalistas entenderem que as coisas são uma piada, assim, que não é pra você se levar tão a sério. Por que que vocês acham que eles pegaram o álbum da Chairlift pra aumentar um ponto? Tipo, foda-se, nem faz tanto tempo. Não, não foi o ponto, foi mais. Foi um ponto. Não, não foi o Chairlift. Migo, foi um ponto. Eles eram 85. O anterior não tinha, era 7.6. 0,9 é. Gente, qualquer coisa, é tipo, muito pouco assim. É, a Maria Lua falando aqui também do RAND, do Daft Punk, que eles diminuíram. Do RAND, é, tipo... Eu acho que essa discussão que a gente está tendo aqui vai ser uma próxima semana no papo que a gente vai ter. Sim, sim. Mas enfim, Nick, pode falar. Então, mas o que eu quero falar, na verdade, é do disco do Fox, gente. We are the 21st Century Ambassadors of Peace and Magic. Que disco maravilhoso. Eu não lembrava que ele era tão bom. Nossa, é muito bom. Ele é um dos que eu sempre... Eu também, eu também. Nossa, é tipo... 13. É um psicodelicaço, assim, de coisas dos anos 60, 70, ali. É bom demais o Salmo. Puta, foda, foda demais. Ele é liquidificador de muita coisa boa. Gente, esse Salmo é perfeito. Não, é... Hoje em dia, eu acho que a produção podia ser um tiquinho mais legal, assim. Mas é um puta disco, assim. Não é, não precisa. É o Richard Swift. É bom demais. Para com isso, para com isso. Os caras lançaram esse disco, agora estão assinando a produção de Deus e o Mundo. Todo mundo. Fizeram a produção do The Killers, Lana Del Rey. Todo mundo. Todo mundo está trabalhando com eles. Sabe o que foi? Foi um vale-refeição para o mundo. Sabe, assim, tipo, eles deram esse vale e aí todo mundo pegou o vale, assim. Porque, puta que pariu, agora eles produzem realmente todo mundo certíssimos. Daí o outro álbum é mais ou menos, assim, tipo, é ok. O próximo deles é mais ou menos. E é isso. Daí acabou. Enfim. Awesome, Foxgen, bom demais. E é isso aí. Maravilhoso. Vamos lá, Clebers. Eu vi uma série na Netflix, que eu acho que a minha amiga Isadora vai adorar, que se chama O Homem das Castanhas. Em dinamarquês, é Castanje Maiden. É uma série sobre assassinato. Em resumo, mulheres, mães, são assassinadas e começam a ter um membro do corpo decepado. E na cena do crime, eles encontram um bonequinho feito com castanhas. Não tem no Brasil esse tipo de castanha, mas é uma castanha como se fosse uma noz. Tipo, um bonequinho nessa cena do crime. E aí, a partir disso, a investigadora, que também é uma mãe, uma mãe com problemas, começa a investigar isso. Vai tentar descobrir quem que é o assassino, por que que ele está fazendo isso. Ela tem seis episódios, é uma produção dinamarquesa. Eu amo série de assassinato, de serial killer, que se passa, tipo, em cenário nórdico, com, tipo, neve e afim, sabe? Sim, por que que... Pega mais, né? Ele fica mais... Não sei, fica meio... Não tem nada demais nessa série. Tipo, não é nem... Por exemplo, é porque eu acho que... É Meryl of Easttown? Não. Meryl of Easttown, pra mim, é um caso à parte, assim. É excelência em termos de série. É outro patamar. Tem uma coisa de sensibilidade feminina, de um aprofundamento técnico ali. De discutir várias relações que a gente, às vezes, nem percebe. Essa é muito mais superficial, é muito mais simples ali. Seis episódios. Fiquei puto da cara, porque eu não descobri o assassino, e eu gosto muito de descobrir quem é. Então, vale a pena... Pra você se divertir, assim, tipo... Então, dá uma chance pra essa série. Bem boa. Eu quero ver a versão brasileira que se passa no Brasil e no Pará. O homem da castanha do Pará. Exatamente. O assassino é o Chimbinha. E você, minha amiga Isadora Almeida? Gente, pra quê, né? Fui assistir ontem, domingo. Pra quê? Dei o play em... Sins from a Marriage. Da HBO. A série nova lá, que é baseada no... Na história do... Do Ingmar Berg... Ingmar Bergman. Do Ingmar Bergman. E aí, gente... Ingmar Bergman. Ingmar. 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 Ingmar Bergman. Bergman. E aí, como... Aí, tipo... Eu dei o play. E eu falei, eu só vou assistir um, né? Tipo, ah, vou assistir um. É porque é aquelas DR infinita. E aí que eu assisti tudo, gente. Porque ontem saiu o episódio final. Não já acabou? São o quê? Quatro? É, cinco. Cinco. É com a Jessica Chastain. É, e com o Oscar Isaac. Oscar Isaac. É. Gente, nem sei o que falar. Eu não consegui terminar, amiga. Eu vi dois e eu fiquei destruidaço, assim. Eu falei, chega. Não quero mais. Ah, não. É que assim... Aí você já tem que ser desprendido no sentido de que... Se eles não tivessem dinheiro, eles não iam estar... Eles não iam estar tanto com essa... Com essas coisas, entendeu? Você tem que meio que se desprender, assim. Sabe? Você tem que colocar. Você tem que... Você tem que ir mapeando ali. Você tem que falar, não. Mas se fosse isso, isso não seria isso. Porque senão você fica zoadinho da cabeça, entendeu? Então tem que pensar que não é sobre isso, Nick. Não é sobre isso. É, eu não consegui... Essa série... Não sei. Acho que eu não vou terminar de ver, não. Tá bom? Até o que eu quero ver. São cinco episódios de DR infinita, assim. Mas eu gosto. Porque Malcom e Marie é uma DR infinita. É tão caro essa série, né? É meu filme favorito do ano. Casal e processo de separação. Adoro. E os dois estão um absurdo. Absurdo. O Justin e o Oscar Isaac. Puta que pariu. Eu acho que é o papel da... Do Oscar. Eu acho que é o papel que eu, tipo... Daria, assim, de... Como assim? Ele tem o Paul Dameron. Aquele personagem incrível. Não, ele tem o Ex Machina. No Ex Machina ele é excelente também. Ah, é verdade. É, tá bom também. Não, mas é que nesse ele tá muito bom, assim. Não sei, cara. Bateu errado em mim, assim. Eu fiquei meio obcecada. Muito bom, gente. É isso. DR infinita, gente rica. É isso. Comentário referente à última edição do programa. Número 164. A expectativa estraga o disco. Nick, eu quero que você leia um comentário maravilhoso que a gente recebeu hoje no Twitter. Por favor. A Polly Chambers, lá no Twitter, ela falou... Ouvindo esse EP, pensando que fui ao Lola ver o Kings of Leon só pra ouvir as antigas. Emoji chorrindo. E aí um casal de 50 anos me chamou pra fazer um homenagem no meio do show. Cara. Aí a Soraya colocou... Amada, kkkk. Ela falou assim... Aspas na fala dos véio. Eu e minha mulher gostamos de sexo atriz. E eles tinham um filho que era da idade da Polly. E assim, porra... Foda. Meu Deus, gente. Que história. Que rolê. E eu não sei o que é pior. Ser chamado pra homenagem com os véio ou ver o show do Kings of Leon, assim. O show do Kings of Leon pra mim, eu acho que é pior. Comentário aqui é da nossa madrinha, apoiadora. Eita, Maria Lua. Um álbum que pra mim foi muito impactado, principalmente pela expectativa criada pela própria artista, é o art pop mesmo. Hoje, ouvindo em retrospecto, até gosto bastante e acho que poderia ter sido uma era de sucesso. Se não fosse esse problema e a divulgação tosca, que é um caso clássico da Lady Gaga, que Deus o tenha. Imortal nos seus versos. Boa. Ó, gente. O Mano Menes XS. Criei muita expectativa para o Evermore, da Taylor Swift, porque amei o Folclore. A parceria com o Jack Antonoff é bem interessante, mas nesse disco senti uma irregularidade grande. Tem músicas que eu gosto, inclusive o feat com The National, é a minha favorita, com Tolerated. Só que tem muita música que é bem qualquer coisa. Sou Swift e tô muito feliz com esse rumo na carreira que ela tomou. Espero que ela trabalhe, mas outros gêneros, sim, precisar se repetir. Beijo, adoro vocês. Comentário do Barry. Ele falou, não sou um cara que cria expectativa, mas um disco que achei que ia ser estrondoso, principalmente pela trajetória de ascensão. Eu não consigo ler séries. Da Manford & Sons. Foi o álbum Wilder Mind. Achei modesto perante os anteriores. Meu amigo. É fã. Sai dessa. Ele é fã. Ele é fã. Não fala assim. Ele é fã. A gente tem que defender nossos amigos que são fãs. Comentário aqui do Rick Brasão. Criei muita expectativa no segundo da Lannis. E foi um... Tá. Ok. Não esperava muito da Fiona Apple. E até agora eu estou ouvindo o Fast The Bold Cutters. Amigo da Fiona Apple, a gente pode. Pois, álbum da década. A gente pode. Sabe? Se permita. Você sempre pode esperar a coisa da Fiona Apple, porra. Da Fiona, você pode se permitir. Boa. Eu sou o arroba Kleber Fack no Twitter e no Instagram. Dicas diárias de músicas todos os dias. Eu sou arroba Almeida Dora no Instagram. Almeida Dora Underline no Twitter. Eu sou arroba Nick Underline Silva no Twitter. Nick Silva no Instagram. E como é o recadinho final aqui, eu quero falar. Ouçam o episódio extra que a gente lançou essa semana. Por trás do disco da Jussara. É um papo fodido de bom. Kleber e Renan gravaram. Sim, maravilhoso, maravilhoso. Muito bom. Renanzinho que hoje não participou porque está com piriri de porra. É a minha vingança agora. Mas na semana que vem ele está de volta. Não esquece de seguir a gente nas nossas edições. Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais. Arroba Podcast VFSM no Twitter e no Instagram. Tem o nosso site www.vontosfalarsobmusica.com.br. Segue a gente na sua plataforma de streaming favorita. Apple Music, Spotify, Deezer. Não importa. Dá o seu seguir ali que ajuda muito a gente a contabilizar mais ouvintes. E se puder, como os nossos queridos apoiadores Maria Lua, Gabriel Benevides e Jefferson Kozenesk, que chegou aqui mais tarde hoje. Apoie a gente no padrim.com.br barra podcast VFSM. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima edição. Tchau, tchau. Tchau. Esse podcast foi editado por Nick Silva.